Faz barulho aí, São Paulo! Nós não vamos tocar todas as canções do Horizonte Livre Distante, mas essa aqui é inédita. Quem já assistiu o DVD, levanta a mão aí. Então, beleza? Dispensa comentários, vocês vão repetir. Tá valendo aí! Quero ouvir a voz de vocês e cumprir na minha. Beleza! Pode ser melhor a Playcenter. Atenção, arrepentam de cantar! Quero ouvir a voz de Summer Beach, Saia! Solta o voo! Estrada! Estrada! Vente-se viagens na lua! Conheça os buracos da atmosfera! Feche pegadas nas crateras! Mais barato que ir para o Japão Mais seguro que voar de avião Sem estalas, sem estalas Eu morei, mas fui Das janelas mesmo a esfera azul Acho que vou saltar Eu não quero ficar aqui parado Sentindo o medo Tendo a gravidade me segurar Acho que vou saltar Eu não quero ficar aqui Tentando derreter o gelo Sinto, mas eu não me adaptei Vou, vou Ao que me segure eu vou pular Vou, vou Extra, o mundo caiu Volto para um lugar que já foi, mas não é Que tentou escapar, mas não deu E de sobra, sobra o que? Foi um planeta que despressurizou E agora respira com máscara demais E eu já fui E agora vejo a esfera azul Acho que vou saltar Eu não quero ficar aqui parado Sentindo o medo Tendo a gravidade me segurar Acho que vou saltar Eu não quero ficar aqui Tentando derreter o gelo Sentindo o medo Eu não me adaptei Eu já fui E das janelas vejo a esfera azul Mais uma vez! Beleza, atenção, sou você! Oh, oh Lindo, quero ouvir! Oh, oh Tô mudando pra esfera azul Eu não quero ficar aqui parado Sentindo o medo Tendo a gravidade me segurar Acho que vou saltar Eu não quero ficar aqui Tentando derreter o gelo Sinto, mas eu não me adaptei Oh, oh Alguém me segurar Eu vou pular Oh, oh Oh, oh